Bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao Café com Empresários, mais uma atividade da visita oficial da comitiva de Ilhavo em Portugal, Água do Frio. Nós solicitamos neste momento que os celulares estejam no modo silencioso, em atenção a todos os que estão participando deste evento. A comitiva de Ilhavo chegou a Cabo Frio na sexta-feira, dia 17, e está cumprindo uma intensa agenda com programação cultural, administrativa, comercial e turística. Hoje, os senhores e senhoras empresários foram convidados para conhecerem oportunidades entre Brasil e Portugal. A nossa dinâmica será de apresentação e depois abertura para perguntas. Então, nós vamos conhecer o que eles nos trazem e depois vamos abrir para que possamos ter uma troca com perguntas. E agora, para abertura oficial, convidamos o secretário de turismo de Cabo Frio, Radamés Muniz, para nos dar seu bom dia e boas-vindas. Bom dia. É muito bom ver todos presentes aqui. É um prazer recebê-los. Eu queria, não vou nominar tantas pessoas, mas vou fazer um agradecimento a algumas pessoas, a comitiva, ao prefeito Fernando Passolo, a Fátima Teles e o Antônio Portaim, nos dando esse prazer da visita aqui, desse intercâmbio. Queria agradecer a presença do André, secretário de eventos de Niterói, que veio nos prestigiar para continuar o intercâmbio dessa maneira que o temos feito, que é interagir com as pessoas, interagir com os negócios. Na verdade, o que temos... Muito obrigado, André, você veio de Niterói, se dispôs de estar aqui. Ontem nós recebemos dois grandes empresários que vieram até o aeroporto, desceram lá de helicóptero também para almoçar com o Fernando, são conhecidos do Fernando daqui e vieram também para prestigiá-lo nessa visita oficial. O mais importante, gente, é que nessa visão de prefeitura, o Felipe Araújo, nosso secretário de desenvolvimento, está vindo, é que nós possamos hoje entender que no espírito que estamos hoje no Brasil, mais do que nunca temos que estar entre o público e o privado juntos. Temos empresários de grande porte hoje que estão aqui presentes, temos empresários de médio porte, mas acima de tudo somos todos empresários e prospectadores de um momento econômico melhor para as nossas cidades e para a nossa realidade. Se mantivermos esse intercâmbio, vamos ter condição de frutificar negócios e de crescer. E isso se estende tanto ao Brasil quanto a Portugal, quanto às cidades vizinhas e tudo que é feito aqui hoje. Então, hoje, essa é uma reunião para que possamos cada vez mais afinar isso, estarmos juntos, nós todos, para que melhoremos a situação. Não há solução só no público, nem só no privado. Existe solução no público e privado caminhando junto. E eu hoje sou empresário e estou secretário. E acredito e sempre acreditei e sempre defendi essa bandeira, que os dois têm que caminhar juntos, porque um precisa do outro. Então, é um meu agradecimento muito especial a presença, o tempo de vocês, que o tempo do empresário também é precioso em nossos negócios, em tudo, e a vinda de todos vocês aqui para ver essa palestra. Fico feliz com uma frase que o Cacá acabou de me falar e teve que retornar a Polacos, com o diretor da Polacos, falando assim, nós estamos interessados nas algas, diríamos. Olha que interessante, começamos aqui, uma companhia de água, não está interessada no evento da situação das águas, mas já está pensando em como se fazer aqui uma prospecção das algas e ela fornecer a matéria-prima dela, que é a água. Tá bom? Sejam bem-vindos, bom dia, bom evento a todos.